Torta de limão, bolo de limão, mousse de limão, pudim de limão, risoto, quibes, fria, salada, suco de limão, drink de limão. Pensam que eu usei um montão de limão pra fazer tudo isso? Que nada! Tá tudo aqui, ó! Com sumo de limão castelo, eu faço todas as receitas que gosto de um jeito rápido e fácil. Ele equivale a 1,5 kg de limões espremidos. Prático e gostoso é sumo de limão castelo. Prático e gostoso.